Estamos de volta com o programa da comunidade, gente, olha só, Natal com amor Sazon. Sei que Natal já passou, mas a gente ainda está comemorando essas festas de fim de ano e época de boa comida, né? E com o Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso para a sua família. Nesse período encantado, Sazon vai presentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para você concorrer a super prêmios, a prêmios incríveis. E toda semana a melhor foto ainda vai levar uma linda cesta recheada com produtos Agenomoto. E no fim de dezembro as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar uma TV LED 32 polegadas, em segundo lugar um jogo de jantar, em terceiro lugar um micro-ondas. A premiação vai ser agora essa semana, fica ligado aí porque na sexta-feira, dia 23, eu já te dei o resultado dos prêmios. Essa semana agora vai ser a entrega, fica ligado você que tem do outro lado, viu? E todas as semanas a gente continua mandando para você uma super cesta com produtos Agenomoto para a melhor foto da semana. Sazon, pode variar? Pode repetir. 11 horas e 44 minutos a entrega da premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar. Da premiação da promoção Sazon, que foi de novembro e dezembro, tudo junto e misturado, vai ser na quarta-feira agora. Agora, você que mandou a sua foto, você que participou, não deixe de assistir o programa da quarta-feira. E você que também não mandou foto, nem continua assistindo o programa, tá? Na quarta-feira a gente vai trazer o resultado da promoção da premiação Sazon. 11 horas e 45 minutos, eu não aguento mais, é sério, Ingrid. A Ingrid vira para mim no ponto e fala assim, vamos falar de comida? Eu não aguento mais comer, né gente? Eu comi demais. Mas eu vou comer de novo, quero nem saber. Sábado, eu vou enfiar de novo os meus dois pés na jaca, porque prometi isso na sexta-feira e vou cumprir de novo no próximo sábado, que é véspera de ano novo. Não comi piru, porque eu não como nem carne branca de ave e nem carne vermelha. Eu vou comer peixe, tá? E vou comer pirarucu. Não, vou comer pirarucu. Vou comer pirarucu, porque o consumo de pirarucu aumenta e aumenta muito nesse fim de ano nas feiras. E os clientes procuram por pirarucu fresco ou pirarucu salgado, né? Aquele desfiadinho de pirarucu, aquela... Aquele pirarucu à casaca, né? É uma delícia com muita banana frita. Tem que ter muita banana frita, Carlinhos, né, Carlinhos? Tem que ter muita banana frita. Pelo amor de Deus, ele já tá aqui no meu ponto. Tem que ter bastante banana frita. E a gente vai acompanhar como é que tá o movimento das feiras. E principalmente, a gente tem que ficar de olho pra não comprar pirarucu ilegal. Tem que ficar antenado nessa época do ano também. Vão acompanhar a reportagem aqui na tela? Pescar o pirarucu sem rede exige força. Paciência. O pirarucu é o maior peixe da Amazônia. Foi tão perseguido que quase desapareceu. Antes, a gente não fazia o manejo, era assim. No outro tempo, ele não era assim. O pessoal levava tudo escondido, porque não tinha como vender. Como era antes, ele indo lá tirando, quando ele quisesse, é a melhor forma ainda. No individual da gente, talvez seja, mas pro coletivo e pras gerações que estão vindo, essa é a única forma que nós temos de ter sempre. A pesca era descontrolada no Amazonas. Mas desde que foi proibida e liberada em reservas ambientais, a quantidade de pirarucus aumentou e muito na região. O manejo do pirarucu em 17 anos de execução, ele já tem mostrado, dado provas de recuperação dos estoques. Os números da contagem mostram um crescimento de mais de 400% ao longo desses 17 anos de manejo. Ele é grande, pode passar dos 2 metros e dos 100 quilos. E nessa época, a procura pelo pescado aumenta em até 50% nas feiras. Tem várias opções de se trabalhar com ele, né? Como cozido, como frito, empanado e outras modalidades de fazer o pirarucu. Mais de 11 mil peixes devem ser vendidos este ano. E o lucro pode passar dos 2 milhões e meio de reais. O pirarucu fresco é vendido por até 16 reais o quilo. Já o salgado, por até 23. A venda do famoso bacalhau da Amazônia é lucro garantido nessa época do ano para quem traz de longe. É muita luta, mas a gente chegando aqui, a gente tem uma vantagem. Primeira, o preço. Aqui a gente vende um preço melhor, agrega mais valor para o produto da gente, que lá o peixe nosso para nós está saindo a 3 reais o quilo. Apesar do pirarucu ser mais amarelado que o bacalhau tradicional, ele ganhou fama de bacalhau da Amazônia. A diferença está no preço, porque ele é mais barato. O gosto é parecido. Essa chefe de cozinha mostra que receitas simples podem ser feitas com pirarucu. Esse é o básico, a miranesa. Esse é o desfiado com banana e a gente coloca a azequitona. Frito com o creme de camarão é o que mais vende na peixaria. Nós vendemos muito, 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 muito. A gente ainda trabalha até fora do pirarucu, a gente ainda trabalha com piracuí também, que a gente trabalha com bolo de piracuí. Para vender os pratos, a base de pirarucu foi preciso buscar peixe protegido por lei. Como se fosse o nosso bacalhau. Você tem que ter criatividade nele, porque ele, você pode fazer vários pratos. Você pode fazer bolinho. A vista para o Rio Negro faz da peixaria um lugar agradável. E o gostinho do pirarucu faz os clientes voltarem. O pirarucu é 90% filé. Não dá nem trabalho para comer. Não dá nem trabalho para comer. Do jeito que é bom, melhor ainda. Isso aqui é lá na peixaria do Almirante, que eu conheço. Lá na peixaria do Almirante, onde a vista vale mais do que mil palavras, minha gente. A comida já é boa. Eu já tenho mania de dar ré, né? Daqui a pouco o Ivanildo me chama a atenção. A comida já é boa. Com uma vista daquela que tem na peixaria do Almirante. Por falar nisso, um grande beijo para a Carla Alencar e para o Sidney, nossos queridos, nossos queridíssimos ali da peixaria do Almirante. Para todo mundo lá da cozinha. Pessoal que está na cozinha fazendo a comida. Que irmão é essa? Comida maravilhosa, comida deliciosa. Agora, nesse momento, é preciso que nós tenhamos cuidado. Nada de comprar peixe legal. Porque quando a gente compra peixe legal ou comete esse tipo de legalidade, a gente está destruindo a natureza. A gente não está preservando o nosso planeta para as gerações do futuro. Parece um clichê, né? Mas é a verdade. Quando a gente usa indiscriminadamente o que a natureza nos dá, a gente acaba com ela. Acaba com os nossos recursos naturais. Acaba com a comida que a natureza dá para a gente. E, principalmente, não deixa nada para ninguém. Não deixa nada de biodiversidade, de fauna e flora, para quem está lá no futuro. Para ver a natureza que nós temos o privilégio de acompanhar hoje, de ver hoje. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado. O ser humano é destrutivo. Nós somos assim. Infelizmente, a nossa natureza é essa. A gente tem uma natureza de acabar com tudo. De consumir tudo até não ter mais nada. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós precisamos preservar e não destruir. É assim que tem que ser a humanidade e é assim que tem que ser o mundo. Mas comendo peixe feito em cativeiro e com manejo, sem problema. Né? Saudável, não tem gordura. Aquelas coisas. Aí, ninguém sabe por que eu parei de comer carne. Parei de comer carne porque está entupindo meu coração. E parei de comer frango porque eu não gosto mesmo. Nem frango, nem nada. Que boa. Não gosto. Vamos lá? 11h51 e eu estou aqui. Está bom esse bolo hoje, hein? Oh, meu Deus do céu. Sai daqui. Isso aqui não é teu. Isso não te pertence. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós temos aqui o bolo da vovó Tereza. E hoje é um bolo de limão que está com um cheiro delicioso. O bolo bem feito é assim. O bolo bem feito cheira logo a caramelo na casa. Aquele cheiro de açúcar no fogo. Aqui, ó. É assim que faz o bolo da vovó Tereza lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Lá com o Salão Luciano e com a Verônica. Para comprar o seu bolo da vovó Tereza, você liga. Liga para os telefones 994-26-7161 e o 982-72-2639. E pede o bolo de limão ou o bolo de arroz porque todos os bolos lá da vovó Tereza são deliciosos. E no próximo, vovó Tereza, anota aí. Me lembra, Ingrid, eu vou querer um bolo para a gente comer desse limão. Pode ser? Nem está acompanhando, né? Não vai ganhar o pedaço. 11 horas e 52 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Lembrando que para participar tem que ligar para o 3307-3950. Ok? É o nosso telefone da promoção. Feito de semana problemático, né? A gente trouxe aí para você que está acompanhando o programa da comunidade uma série de ocorrências infelizes no fim de semana, no destaque. A gente trouxe isso. Nós trouxemos principalmente para você que está aí também destaque lá do interior do estado, lá em Parintins. E vamos trazer informações aqui da zona centro-sul da cidade. Bandidos entram em agência da Caixa Econômica Federal, aqui na zona centro-sul. E quem vai trazer os destaques para a gente, esses detalhes, para a gente, agora aqui na tela, é a Marquilze Pereira. Põe a Marquilze para mim, Marquilze. Isso mesmo, a agência é essa que fica na esquina da rua João Valério, com a avenida de Jauma Batista. Por volta de 3 horas da manhã, o homem teria entrado pela porta da frente e não precisou arrombar. A polícia federal investiga como ele conseguiu fazer isso. Não há vigilante à noite e a agência não funcionou nas primeiras horas dessa manhã. A polícia federal é quem investiga esse crime e as imagens das câmeras de segurança devem identificar quem é esse bandido. Olha, a informação que se tem até então é de que ele levou apenas dois computadores. Marquilze Pereira, para o agora. Menina, o que é isso, né? É o pessoal querendo fazer dinheiro no fim de ano, infelizmente, é isso que a gente vê. Segurança redobrada. Vamos pedir logo a reportagem, viu, Ingrid? Se der tempo, não sei se fica para esse bloco ou ainda para o próximo. Que nesse período de fim de ano, o policiamento foi redobrado, a segurança está redobrada e as agências tinham que tomar um pouco mais, ter essa atenção nesse período de fim de ano. Porque se durante o ano todo já é problemático, muitos assaltos, gente querendo fazer dinheiro rápido, fácil e às custas do dinheiro dos outros, às custas do trabalho dos outros, a gente traz essa realidade hoje, aqui nessa época do ano, que é cada vez mais comum. E, principalmente, tem gente no centro da cidade que tem que também redobrar os cuidados com os seus pertences para também não ser assaltados. A gente sabe aí que muita gente, infelizmente, está na rua para fazer maldade, para cometer crime e a gente traz aí essa preocupação. Antes da gente falar do Natal, antes da gente, na semana passada, falar dessas festas de fim de ano e tudo, a Secretaria de Segurança Pública já trouxe o cuidado que a gente precisa ter com a segurança no centro da cidade. E é agora que a gente vai mudar, já vai continuar falando disso, de segurança, mas vai trazer também como é que está essa movimentação no centro da cidade. Trouxemos agora a Caixa Econômica Federal na zona centro-sul, que foi roubada e teve computadores levados. Vamos trazer agora que, nessa época do ano, o número de assaltos e roubos aumenta, e aumenta muito. A polícia está reforçando o policiamento, está garantido o reforço policial, mas nós também não podemos ficar desligados. Quem vai trazer essa reportagem para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred, é contigo. Tem um espírito solidário nesta época do ano. Pelo contrário, algumas pessoas aproveitam para cometer crimes. No mês de dezembro, a circulação de dinheiro e pessoas é grande aqui na área central da cidade. Um prato cheio para os criminosos. Não é à toa que as mulheres andam com as bolsas na frente. Vem por trás, puxam a bolsa e correm. Por isso que a senhora é precavida. Com certeza, ainda vou segurando, daí arriscar do mesmo jeito. E elas são os alvos preferidos dos assaltantes. Eu já me vi no meio de uma sala. O cara saiu com a pistola, veio na moto, foi embora. E eu fui para casa assustada, nervosa, e não vim mais. Por causa desses casos, o policiamento foi reforçado. Nós estamos reforçando o policiamento no centro da cidade, mais de 200 policiais militares, a unidade administrativa. A PM fala em diminuição nos roubos e furtos no centro, mas a SSP ainda não divulgou o balanço. Além dos policiais militares, os guardas metropolitanos também ajudam na segurança. Mesmo assim, o discurso da população ainda é de medo. Os assaltos, época do Natal, é a época que tem mais, né? Então o pessoal tem que ter cuidado como colocar a bolsa para frente, não colocar a bolsa para trás, porque os caras estão cortando. Para evitar os criminosos, são recomendáveis orientações como Andar sem grande quantidade de dinheiro, usar o cartão de crédito, evitar joias e usar o celular só em caso de emergência. Apesar disso, tem gente que ignora as medidas. Claro, elas não são lei, mas podem diminuir as chances de você ter uma surpresa desagradável. E olha, eles atacam logo primeiro as mulheres por motivos óbvios. Ele vai correr para cima de um galalau que está com a carteira ou que está com o celular na mão? Ele vai, a primeira pessoa que ele vai tentar roubar é a mulher. Até porque homem dificilmente anda com bolsa, né? Homem não anda com bolsa. Às vezes anda com a pochete, tem homem que anda com pochete. Capanga, né? Mas quem anda mesmo ali, infelizmente, existe pochete. Capanga, existe capanga. Não existe capanga mais? Claro que tem capanga. Tem gente de antigamente que tem capanga. Já vi. A pochete... Aí o Carlinho levanta a cabeça e diz, aqui é a minha pochete, olha. Pochete do Natal. Né, Carlinho? Olha aí. Mas você precisa ter cuidado, sim. Olha só, gente. Não existe como a Secretaria de Segurança Pública colocar um contingente policial na rua que dê conta de cada habitante, que dê conta de cada grupo de pessoas. Tem um contingente policial e tem as recomendações da Secretaria de Segurança que precisam ser ouvidas, que precisam ser seguidas. Então, mulher com mochila, mulher com bolsa, vai para o centro da cidade e leva só uma bolsinha embaixo da camisa, põe no bolso só o que vai precisar de cartão, essas coisas assim, nada de andar com dinheiro e muito menos sacar grande volume de dinheiro nessa época do ano. É um perigo. Tem vários golpes. Não só a gente está falando, não só dos assaltos que acontecem nas ruas do centro da cidade, mas principalmente dos vários golpes que acontecem nas portas dos bancos. Golpe saídinha de banco, golpe da baluda e por aí vai. Então, vamos nos cuidar e a polícia faz o trabalho dela e a gente tem que fazer o nosso. Porque nada de ficar dando sopa e dando mole por aí no centro da cidade, nas ruas, inclusive não só no centro, mas na zona leste, onde também tem comércio, um grande comércio, um grande centro comercial. Vamos ter cuidado. 11 horas e 59, vai já virar esse relógio, vai já estar meio-dia e você que está indo do outro lado, fica ligado porque tem dica aqui no programa. Vem cá comigo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe uma das coisas que mais dá dor de cabeça nessa época de festas? São as dores nas pernas. O pessoal fica em casa o tempo todo, em pé, cozinhando, fazendo comida. Aquela complicação dentro de casa e no fim do dia as dores nas pernas estão matando aí a mulherada que está na cozinha, né? E sabe o que se faz para acabar com as dores nas pernas? Aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Você precisa do novo varicel. Com apenas uma cápsula ao dia do novo varicel, você se livra das dores, a sensação de peso e o inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha e ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais eficientes e mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e um minutinho, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com esse clima natalino. Natalino, né? A pessoa vai falando rápido. Natalino, solta um... É no próximo bloco? Solta um Digobel aí, Ricardinho. Digobel, não. Ele não gosta de Digobel. Olha só, Marcos de Pereira foi acompanhar a entrega de presentes no asilo, foi isso? E a gente vai trazer para você no próximo bloco. Mas olha só a alegria lá no São Vicente de Paula, no abrigo São Vicente de Paula. Olha a alegria aí. São 27 idosos que estão lá. E quem foi que disse que não tem Papai Noel para o idoso também? Tá pensando que essa criança que tem presente é Nananina? Não. Marcos de Pereira vai trazer para a gente depois do intervalo. Não sai daí, não. Música... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma